O corpo do rapaz que morreu afogado neste domingo no lago do Parque do Ingá foi retirado das águas pelos bombeiros. Ele foi encaminhado ao IML de Maringá sem identificação. Nenhum documento pessoal que pudesse identificá-lo foi encontrado junto ao corpo, nem mesmo com os objetos pessoais deixados por ele às margens do lago. Ao chegarmos no local, já fazia em torno de 20 minutos que a pessoa havia afundado, começamos o mergulho de superfície que é sem o equipamento e com isso tivemos êxito logo nos primeiros 15 minutos e conseguimos retirá-lo lá do fundo. As informações de algumas testemunhas são de que ele havia feito uma aposta com um amigo, dizendo que conseguiria facilmente atravessar a nado o lago no meio do trajeto. Ainda não se sabe ao certo o que teria acontecido e levado então a vítima a se afundar nas águas e morrer afogado. O fato ocorreu na tarde deste domingo, por volta das duas horas. Alguns boatos são de que ele também poderia estar embriagado. O tal amigo que fez a aposta com a vítima e poderia confirmar algumas suspeitas, esclarecer algumas dúvidas, não foi encontrado e nem identificado. Apenas o boné, um par de calçado e uma garrafa de vinho, entre outras coisas do rapaz, foram localizadas próximo de onde ele estava. Primeiramente que aqui não é uma água, é reservada para banho. Então, inicialmente, você não se banhe nela e nem tente atravessar, até porque ele tem uma profundidade bastante variável. Ao mesmo tempo que ele é bem raso em alguns lugares, em outros locais bem próximos ele tem vários buracos. Então, ele vai variar bastante, você pode acabar se afogando. A parte interna dele também varia bastante o solo. Então, você pode acabar se cortando, se machucando. São outros detalhes pormenores que tem também. Então, por isso é importante não entrar no água, justamente porque aqui é uma área de reserva ambiental e não é indicado você se banhar em áreas como essa. O corpo do rapaz passou por exames no Instituto Médico Legal de Maringá e aguardava por reconhecimento. Ele ainda estava sem identificação.